Hoje, para terminar a semana em alto astral, um bom papo de boteco, amigos queridos, e muita música. Tudo isso você encontra no Programa do Ratinho, hoje, sexta-tarde, no SBT. Hoje, um bom papo de boteco, grandes amigos, e muita música para a sua semana terminar em alto astral. Programa do Ratinho, hoje, sexta-tarde, no SBT.